Boa tarde meu amigo e cliente Paulo Sérgio. Olha aí a Love da Pedra Ferrada, a Mila Love. Esta bela potra, com quatro anos de idade, fazendo um vídeo aqui hoje, dia 8 de maio de 2024, e mostrando que ela não é diferente não viu. Ela é estranha, ela é a verdadeira égua de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. É show! Boa tarde amantes da Marcha Picária. A Aracibela e Fraga, localizada em Simão Dias, Sergipe, faz um vídeo desta bela potra, a Mila Love da Pedra Ferrada. É uma potra com quatro anos de idade, registrada no Mangalaga Machado. muito bonita de morfologia, uma verdadeira égua de patrão. Observe como é bonita esta puta. Ela não é diferente não viu. Ela é estranha, é a verdadeira égua de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. É show papai!